O Dia dos Pais de 2011 será domingo 14 de agosto, mais uma vez comemorando o dia de quem teve e ainda tem participação na vida dos filhos. A sensação de ser pai só pode ser sentida por quem se torna pai, mas e aqueles que assumem filhos que não são de sangue, mas sim de coração, será que a sensação é a mesma? Para o papai Anderson, que passou por essa experiência ao assumir a filha de dois anos de sua esposa, não existe diferença. Eu acho que não, porque quando o meu filho nasceu biológico, a Gabriela já tinha nove anos e o que ela tem e o que ele tem é igual, não tem diferença, entendeu? Eu acho que da minha parte o amor não muda nada, porque a parte do meu filho se adquire, você pega um compromisso e é como se fosse um filho, independente se não é biológico ou não. Só que você vê, trocando a fralda, você faz mamadeira e eu acho que é a mesma coisa, não muda nada. Hoje, Gabriela está com 11 anos e aos nove ganhou o irmão Otávio, que está com três. Segundo Anderson, a convivência entre ele e os filhos é tranquila, mas ao mesmo tempo se torna um pouco difícil. Ele ainda fala o que para ele é ser pai. Ela já é mais velha, ele é mais novo, mas a gente tenta levar como se fosse igual, mas é complicado. Por ser menina e menina, ser pai hoje, acho que para mim é tudo, indiferente de ter bens laterais ou não. A imagem de herói é vista no pai por muitos filhos. Ao mesmo tempo em que os pais mostram seu conhecimento aos filhos, acabam aprendendo muito com a inocência dos pequeninos. Anderson fala o que deseja para o futuro de seus filhos. O que eu faço, onde eu trabalho, é tudo voltado para eles, né? Dar um estudo melhor, coisa que eu não tive, dar o bem-estar e o bem-viver. Eu espero que são pessoas humildes, sejam gente que não dão trabalho, que hoje em dia tem muito negócio de droga, negócio da juventude. Só que eu espero que seja alguma coisa na vida, né? Tem uma profissão boa.